Bom dia meu povo lindo brasileiro, que Deus abençoe o dia de vocês, guarde e proteja livre dos maus e uma sexta-feira maravilhosa pra você meu povo lindo brasileiro hoje graças a Deus tô me sentindo bem né, a dor daqui, porque eu tô tomando remédio com batem então não quero falar de doença nada, vim aqui trazer alegria pra vocês em nome de Jesus gente hoje eu vou fazer, não é feijão capado, porque hoje eu vou fazer feijão com carne, sertão, chouriça que a gente comprou, meu povo lindo brasileiro, e é assim que Deus o faz mas eu adiantei logo aqui viu gente, aqui o feijão, sabe, aqui o feijão, tá refogando, olha e vou virar assim pra você ver como tá esse feijão aqui, carne, sertão, chouriça, e agora gente, como ele tá recheando eu vou colocar água dele, porque eu adiantei pra o vídeo não ficar longo também né meu povo então eu não posso ficar muito tempo em pé, mas eu tô me sentindo muito bem gente, graças a Deus fui emitir minha pressão minha pressão já tá, já ficando melhor, mas tem que emitir direto e fazer um remédio novo que eu tomei como metano e tô bem, graças a Deus fui tomando remédio na casqueda e hoje conversando com você me senti bem melhor né gente que às vezes a gente guarda coisa assim dentro da gente a gente fica mais doente então, né, aqueles que entende estou bem meu povo lindo brasileiro, graças a Deus agora eu vou botar aqui, ah, meu feijão, carioquinha no fogo pra eu e a família comer gente que não pode faltar que não pode faltar bora cá